Ela é a fruta mais consumida no Brasil e nem é difícil entender o porquê. As condições climáticas permitem que a banana seja cultivada de norte a sul do país durante o ano todo. Segundo o IBGE, em 2021 a produção total foi de 7 milhões de toneladas em uma área de 465 mil e 900 hectares Brasil afora. Em Goiás, a safra do ano passado alcançou mais de 202 mil e 900 toneladas, fazendo do estado o décimo maior produtor nacional. E para saber como está a safra desse ano é que viemos a uma propriedade que fica em Ouro Verde, a 60 quilômetros de Goiânia. Aqui, o produtor Lourival Ferreira cultiva a banana prata. Nesta área são cerca de 3.700 pés em plena produtividade. As bananas foram colhidas e uma nova colheita está prevista para daqui a uns 30 dias. É o período em que a bananeira vai preencher o cacho. E nessa última venda, Lourival, você conseguiu um bom preço pela sua produção? Eu não digo bom preço, um preço razoável devido ao período da seca. Foi R$ 25,00 aqui na roça, medindo a caixa, pesando a caixa de 20 quilos. Por que? Você falou assim, um bom preço. Você já conseguiu um preço bem melhor? Sim, a gente já vendeu até de R$ 40,00 aqui na roça. Isso em qual época? Na época das águas. É claro também que ela produz menos nas águas. Mas geralmente a planta gosta de água e só que nas águas ela produz menos? Como é que funciona o ciclo, então, da bananeira? Posso te informar que na seca a produção aumenta devido nas águas ela vai recheando, ela vai encorpando para produzir na seca. Cada bananeira produz de uma só vez de 5 a 15 pencas por cacho. E cada fruta madura pesa em média 100 gramas, com uma composição de 75% de água e 25% de matéria seca. De acordo com a CEAPA, no ano passado a produção de banana ocupou uma área de 13 mil hectares no estado, com uma produtividade média de 15 toneladas por hectare. Goiás tem cerca de 2.500 produtores distribuídos em 109 municípios. Anápolis aparece em primeiro lugar entre os municípios goianos que mais produzem, seguido por Uruana e Pirinópolis em terceiro lugar. Um tempo atrás, aqui em Ouro Verde, era a capital da beterraba. Tinha muito na parte de hortifruti, muito investimento. O pessoal foi aderindo para o lado de banana por motivo de gasto, custo e gasto. Hoje, no nosso município aqui, pode contar a minoria de produtores de hortifruti, a maioria aderiu para banana. Eu mesmo era um forte produtor de tomate, de repolho, de beterraba, e agora eu estou chegando quase 100% com banana. Esse bananal aqui é novo, tem cerca de 7 anos. E você sabia que é possível manter um bananal produzindo por até 40 anos? Isso só é possível graças ao manejo correto, a adubação e também na hora da colheita. Ao colher um cacho, o pé precisa ser cortado. E o que antes era a filha, se torna a bananeira mãe. Isso significa que o próximo cacho a ser colhido vai ser esse aí. A gente está vendo aqui que sua área está limpa, está bem cuidada. Como que é o manejo da sua planta aqui? Como que você trabalha na adubação, no uso de fertilizantes, defensivos? Sim, a gente absorve essa questão de defensivos. Por exemplo, mata-mato, que é conhecido para muitos produtores, usa. Aqui a gente usa uma grada niveladora, só na superfície aqui. Você pode observar que já está nascendo alguns matinhos, nessas primeiras chuvas. Dentro desses 15 dias, a gente já vem com a niveladora. E, beirando os pés da banana, a gente cata na enxada ou vai na roçadeira. Roçadeira manual. Então, defensivo nada? Não, aqui defensivo que é excluído. Uma coisa é certa, a banana é rica em fibras, potássio e vitaminas. É uma boa pedida nos doces e sorvetes. E vai bem nos pratos salgados, como nas farofas, fazendo companhia até para a carne de sol. Ah, e segundo o Boletim Agro em Dados, a banana prata é a mais consumida pelos goianos, correspondendo a 61% das variedades comercializadas na Seasa. Sua área plantada aqui é da banana prata. Ela é uma bananeira mais fácil para fazer o manejo? Ela é mais resistente a pragas, ao ataque de pragas? Como que é? Sim, ela é mais resistente, sim. Principalmente nesse período da seca, que não precisa irrigar. Se você partir para a banana nanica, ela já exige um manuseio mais cauteloso. Tem que irrigar, né? Presença a mais. Tem que irrigar. Se não irrigar a nanica, por exemplo, ela não vai vingar? Não. Ela dá uma banana xoxa, uma banana fora de padrão de mercado. Pode observar que não tem produtores que plantam um sequeiro. Pode pingar um ou outro, mas não tem muito sucesso, não. Não tem muito sucesso, não tem muito sucesso.